Olá, salve Maria Imaculada! Que bom que você está aqui conosco acompanhando o canal Parábolas de Fé. Que bom que você clicou neste vídeo, porque Deus tem algo para falar ao seu coração. Por isso, acompanhe com atenção este conteúdo. Não deixe de curtir, deixar um joinha, um like, desde já, se inscrever no canal e ativar o sininho. Deus abençoe e salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4, 6 e 7. Assim fala o Senhor, Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele. Ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater. Enquanto não estabelecer a justiça na terra, os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com um santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco, e este vídeo foi bom, te agradou, te fez bem. Então, deixe um joinha, um like, deixe o seu comentário, o seu amém, seus pedidos de oração aqui nos comentários, abaixo, para rezarmos por você. E que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família. Salve Maria Imaculada! E aí Tchau, tchau.